É isso aí, gente. Vamos lá, mais um Team Skywars. Isso aí, né, mano? É isso aí, ó. Jogando com a galera, hein? Jogando com os escritos, né, Alan? Os escritos, né, velho? Jogando com os subscritos, né, velho? Acertou. Então vamos lá, velho. Isso aí, galera, porque a gente, né, quer saber de diversão pra todos. Diversão pra todos, né, velho? Já diria o Grande Mestre, né, velho? Grande Mestre, hein? A gente tinha que fazer um especial pro Grande Mestre, né, Alan? A gente vai fazer um vídeo, né, velho? Revelando quem é o Grande Mestre. Quem será que é o Grande Mestre, hein? Será que é o... Eu sei quem é. Ele tem um nome, velho. Tem um... O nosso, velho. Eu sei, eu vou dar uma dica, velho. Não. Não. Será que não é o... Não, eu sei. É, pode ser vários, né, velho? Pode ser, né, velho? Ó o cara lá, velho. Embola, velho. Embola, flechado, assim, velho. Nossa, não chega lá, hein? Ah, velho. Os caras são um olho, né, velho. Ecoou, né, velho? Ó o outro lá na direita, velho. Na direita. Ó lá, velho. Eu sou o quarto do ranking de Team Skywars. Caraças, gente. Ó o Didi, 290, um salve. O cara é o Rank, velho. Nossa, ele é o Rank, velho. Ele tá no nosso time, velho. O Rank ajuda aí, então. O Rank... Mata... Mata... Ô, Mike, essa espada eu gostei, velho. Mata tudo, deixa... Caraças. Ô, ele falou ali, ó, meio. Ele jogou o olho, velho. Meio? Meiuca? Não, ele jogou o olho nada, velho. Maçã, o que é isso? Mas é o Didi, velho. What the fuck? É o Didi ou... É o cara, velho. Ai, o cara aqui, velho. Nossa, velho. Ah, o Didi, isso não é o Rank, não. Ah, o Rank deixou eu morrer, gente. Morreu, morreu. Tem outro, tem outro? Ah, velho. É sempre eu que morro, gente. Mas você é o tal do Moscão, né? Ela fica olhando assim pras estrelas, né? Ah, tá do Moscão, velho. Ah, mentira, eu tô brincando. Olha lá, acontece, velho. Ó, Mike, você tá com o quarto melhor do mundo aí, velho. Então você faz a diferença aí, velho. Mas o que você tá falando, velho? Que coisa absurda, velho. Ó, o Didi, velho. Segue ele, Mike. Faleceu. Olá? Nossa, velho. Vai pro meio. Matou o Babacilo. Foi. Ih, foi sozinho, Mike. Sério, velho? Sério, maluco. Nossa, tem outro aí, Mike. Toma, toma, toma. Tem, tem a ver. Corre, Mike. Ih, rapaz. Ah, não, velho. Fechou o tempo, velho. Fechou. Nossa Senhora, quanta... Corre, velho. Fogiu. Não. Nossa Senhora. Ah, que isso, velho. Eu tomei uma porrada ali de canto, velho. De canto de zaya, velho. Cara, apareceu muita gente ao mesmo tempo, velho. Pior que apareceu... Ah, amarelinho e verdinho estão de amizadezinha, velho. Que viaja é essa? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né, velho? Não é aquela amizade colorida, né, gente? Didi... Ah, o Didi bora outro e morreu. Ele é o Hank e morreu assim, Mike. Então... Ah, eu paro de falar Hank que você tá me confundindo, vacilos. Ah, confundindo o que eu vou, vacilos. Tem, tem, tem Skywars. Tem Skywars. Vamos lá, gente. Ó, sala. Eu vou falar que a sala... E vai ser agora, assim, tá ligado, velho? Ó, vai ser a sala 16, hein, Alan? Prepara lá, hein? Não, não, ainda não, velho. Porque, ah, o Mike pega aí, ó, os extremos, gente. Que loucura, velho. Ah, os extremos... Foi, foi. 16, gente. Foi. Time amarelo, velho. Amarelo, velho. Então vamos, velho. Flor de ouro, né, velho? Aquele que me deixa louco, né? Acertou. Vamos lá, velho. Ah, velho. Alain! Nossa, o meu... O meu passão aí, velho. O meu grito foi mais... Lembra... Lembra do pulo lá dos bonequinhos? Hup. Hup. Ué, pessoal. É muito palhaço, gente. Só falta... Ah, velho. Eu ia conseguir. Só falta o narizinho, né, gente? Aquele narizinho, assim, vermelho, né? O que é isso? Palhacinho, você, Alan? Nossa senhora. Vou te contratar pras festas aqui, velho Pra ser o palhacinho assim Tá bom, velho Imagina, gente, se eu tô assim no aniversário assim Daí o palhacinho sou eu, assim, eu tiro a máscara Ô, Mike Tem um maluco aí, velho Sai com quem ele joga, velho Ó, cara, derruba Que isso, velho Toma, vacilo Vai morrer, eu vacilo O Alan parece um veinho, né, gente Ah, veinho Ah, velho, o cara tava morto Ah, lá, vamos matar ele, vamos roubar a minha kill, gente Sou eu que vou roubar, velho Ah, vai roubar a kill dos outros, velho Dos outros, velho Ai, o outro Um antiguinho veio proteger Cai, mula Nossa, o cara não cai, velho Que que é isso, nossa Nossa, o cara O cara se irritou ali, velho Olhão, velho Não, Alan Não, não acredito que você fez isso Não acredito, velho Oi, Ramadão, né, Mike Que você tava cheio de palhacinho Oi, que que é isso Ah, velho Ó o cara aqui Nossa, sua senhora Toma aí, eu vacilo Que isso, velho Não dá pra acertar o cara Como assim, velho Meu Deus O palhacinho, gente É o palhacinho, velho WTF, ó Não dava pra acertar O mula ficava dando knockback toda hora, velho Porra Ah, foi bizarro, velho Nem valhou essa partida Vamos pra próxima, velho Vamos Aqui, ó 33, velho Luxury Ah, travou aqui pra mim, velho Ah, sempre trava nesse PC da X Vamos logo, velho Calma, velho Se você que joga numa máquina host, né Qual? É uma PC da... 33 PC da NASA, velho Ai, time amarelo, velho Ah, velho Chega de amarelo Já deu azar, velho Vem pra azul, velho Ah, deu azar Vem pra azul Vem pra azul Não, não sei lá Vem Ah, se você vir com 7 ruim Você vai ter que aceitar e batalhar, velho É isso que você vai ter que fazer Sério? Claro Um guerreiro assim, né Ô, Mike Então sabe quem quer tirar um X1 com a gente, hein? Quem? Um tal de Marcelo Rangel Como assim, velho? Sério, velho Vamos Você conhece, né Claro Eu conheço, velho Quem conhece aí, gente Deixa nos comentários, hein Que loucura Vai ser o X1 assim Acho que muita gente queria Vamos, velho X salvadas Ah, velho Olha esse 7 que o time azul me concedeu, velho Para, né Ah, só aceita, velho Só aceita Nossa Olha o cara, velho O cara tá com 7 boladão, hein Ah, o meu 7 tá de couro Nossa Pior não é couro, velho Pior é vim couro E gold E gold, velho É o e Couro lamentável, velho Couro lamentável Olha eu fazendo espadinha de pedra aqui, velho Porque não tem pra onde correr, gente Eu vou ter que caçar diamante aqui no chão, velho Ah, você é um verdadeiro caça tesouros, né, velho Caça ao tesouro, né, velho Inclusive se você achasse em dois sobrando, velho Dá um pra mim Nunca, né, velho Nunca Deixa eu cavucar tudo aqui Olha só, gente Essa madeira aqui tudo é uma grande farsa Olha só Olha só Ah, sai daqui, ó Que isso, velho Não tô achando nada Ah, pô, tô cavocando tudo aqui não tem, velho Pô, onde é que o cara achou aquele dia? Você lembra? Achei Achei um Onde que tá? Não, não sei Não, tá no canto aí, velho Não, 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 beleza, velho Beleza Ah, pior que eu não sei nem explicar Vem ver aqui, ó Que eu te mostro Ih, rapaz, toma cuidado, hein, velho Achei um, velho Achei um Tem um vá, vá, vá Vacila aqui, hein Tem dois, ó? Dois de mãe? Eu só achei um Ah, tem lá embaixo, daqui dá pra ver Pô, mas o outro é difícil de pegar, hein, velho Que loucura Sim Onde você tá, velho What the fuck, velho Tô cavocando, né, velho Ah, você pegou o que eu peguei Cavuca Achei Caraca Vamos fazer um caminho lá, velho Derruba, derruba, derruba Pô, aqui é difícil, hein, velho Toma cuidado pra não falecer Ah, meu Deus, derruba, derruba Ah, não Ah, já Derrubei Eu sou o bichão, hein Chora, mano Eu sou o bichão que vai te derrubar Quando você menos espera Why? Why? Opa, eu sou mais um, Mike Eu também, velho Mas é difícil, hein, gente De achar, né Esses diamonds É uma galera, assim, né, velho Ó, quem veio, quem veio, veio, né, velho Quem veio, veio Quem não veio A vida na vida, né Ó, ih, os caras estão tudo encantados lá Tudo encantados, velho Ah, o que você tá fazendo com isso? Ah, bom, velho Ah, encantado Vamos subir, mas vamos fazer uma base flutuante, velho O que você acha? Base flutuante? Vamos, então, velho É a nossa chance, velho Vamos Começa a pegar a sua madeira aqui só, né Pega, pega, velho Pega Vamos lá Eu vou começar com terra, hein Vem, velho Vai lá Vou começar com terra Eu comecei com pedra já, velho Mas eu tenho noção, né, do perigo, né, Mike Ah, você tem a noção, né, velho A noção, espaço-tempo, né Espaço-tempo, assim, né, gente Aceitou Quando eu falar chega, velho Todo mundo para, assim Coloca as mãos pra cima Joga a mão pro alto, assim, velho Sério? É É, eu quero ver esses vacilos encantadinhos Vamos correr pro meio Corre aqui pra cima, seus Corre pra cima Quero ver se esses itens encantados fazem você voar, velho É, ué É, ué Parou, 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 parou Parou? Parou Só por Deus, irmão Vai, vai Faz a base aí, velho A base, a base é a vida, né, velho A base é a vida Aquela blase, assim, né, gente Blase, né, velho Aquela blase, né É, ué Mãe, faz o esquema lá de fazer furico, velho Furico Furico, sabe, velho Que eu não vou fazer um furico Que loucura, gente Esse, mais que cristão, né, gente Ai Tá aqui, velho Eu tô todo arranhando, assim, né, gente Às vezes a gente pisou, tipo Cuidado, ó O buraco é esse aqui, ó Cuidado com esse buraco, velho Achei que o buraco era mais embaixo Cuidado com esse troço aí, velho Aqui, né É só pra fingir que a nossa base é frágil, né E pra nenhum mula cair, né Sim, sim Pô, velho Eu duro que não Só tem um, velho Ah, mão Ah, a gente se escondendo aqui Vamos ver se dá pra acertar o cara lá Caraca, velho Nem tô enxergando Ah, pior que eu tô vendo, velho Tá vendo? Hum, é ruim de acertar ele lá, né, velho É Tipo, quase impossível, né, velho É, ué Certo, né, jogar o olho lá no meio, velho E usar aquela mesa Nossa, embolei ele, velho Dá pra usar aquela mesa? Nossa, tô embolando ele, velho Mas tipo, muito Nossa, nem tô vendo ele, velho Ah, vamos jogar o olhão lá, velho Parar de palhaç... Será que vai? Não vai, velho Ih, rapaz Será? Peraí Deixa eu ver Ah, o medo, né, gente A estratégia... A estratégia não deu certo Joga, velho Vem, 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 vem Fui, velho Fui 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 Só vou encantar minha espada Nossa, 24, velho Ah, aspecto flamejante Knockback 2, velho Knockback 2 Vem em mim Vem em mim que eu tô bichão, velho Ah, para, velho Sai com essas flechinhas, vacilo Deixa eu encantar Deixa ele com essa tipo, velho Nossa, força 3, meu arco, velho O meu também, velho Toma, aspecto flamejante Já caiu Knockback 2 Que isso Vacilo Aqui não tem essa, não, velho Pô, a estratégia, né Funcionou para algo, né A estratégia do aspecto flamejante, né, Mike Ela é demais, velho Demais, né, gente Então é isso aí, né, galera Espero que tenham gostado Até a próxima Falou Falou